Olha Edu, o primeiro tempo só deu ferroviária, mas sem criar grandes oportunidades, e a prova disso é que o Tony não fez nenhuma defesa importante. E o Guarani, numa cobrança de escanteio do Gilvane Augusto, viu o Alan Santos cabecear uma bola no travessão, mas estava nela o goleiro Saulo. Ele pegaria, ele daria um tapinha para escanteio, mas quando ele viu que ela ia da metade do travessão para cima e abater e sair, ele te recolheu a mão, para não gerar um novo escanteio. Esse foi o lance mais agudo do Guarani no primeiro tempo. Mas a ferroviária teve o domínio da partida, teve o maior volume de jogo, praticou um futebol propositivo e o Guarani jogava no contra-ataque, mas produziu muito pouco nesse quesito. Veio o segundo tempo e na primeira vez em que o Boles me acionou, quando nós passamos a transmitir o jogo aqui por volta de 20 minutos do segundo tempo, e na minha primeira participação, quando a gente já transmitia ininterruptamente o jogo do Guarani com a ferroviária, eu disse, mudou o panorama da partida. Aquilo que nós vimos no primeiro tempo ficou coisa do passado. A ferroviária me parece um pouco arriada fisicamente, e o Guarani está empurrando a ferroviária contra o seu campo e está preparando o gol da vitória. Está aí no arquivo de vídeo, de áudio, perdão, você pode pegar aí que fatalmente isso está registrado. Nesse momento em que o Guarani era melhor, o Bruno José criou três jogadas, duas delas ele finalizou, e uma ele cruzou, fazendo aquela jogada onde o Ponta pega a bola próximo da linha lateral e sai costurando, ingressando na grande área e batendo. Sem ângulo, com muita dificuldade para o goleiro, bateu forte as duas e o Saulo fez duas grandes defesas. E esse era o melhor momento do Guarani dentro da partida. Giovani Augusto coordenando o meio campo, o Isaac, até que era um jogador relativamente escondido no jogo, mas já havia sido substituído, mas era o melhor momento do Guarani na partida. Foi quando fecheu por atacado, fez três alterações, o técnico Moza. Ele veio com o Vilela no lugar do Matheus Barbosa, ele veio com o Bruninho, veja, no lugar do Giovani Augusto, e ele veio com o Rafael em lugar do Bruno José, que foi, inclusive, candidato aí a craque do jogo na votação da televisão, que é feita através dos telespectadores. Acabou ganhando o João Veras pelo gol, apenas por isso. Mas o Bruno José estava cotado, inclusive, para ser eleito o craque do jogo. Então, eu não quero ser engenheiro de obras feitas ou prontas, falar depois do fato consolidado. Mas a verdade é que, com a bola rolando antes de sair o gol, eu nem tive essa oportunidade, tal a pressão que a ferroviária passou a exercer depois do momento em que as alterações no Guarani foram feitas. E, a contrário senso, enquanto as alterações do Mozart puxaram o Guarani para trás, as alterações do Elano jogaram a ferroviária para cima do Guarani. João Veras, Matheus Lucas, Tony Anderson. Esse Tony Anderson é um cara grandão, parece que meio lentão, meio desengonçado, mas antes do gol a gente chamava atenção. Esse cara é um canhoto que tem qualidade, ele bate bem na bola, ele joga muito com o corpo. E aí, o que é que aconteceu? Você vai vendo o que é o futebol. A ferroviária martelou, 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 e essa bola triscando e riscando o pequeno área daqui para lá e de lá para cá, até que, daqui a pouco, quem é que vai tentar desarmar o tal do Matheus, o Tony Anderson, perdão? Quem é que vai para o combate com o Tony Anderson num contra-ataque da ferroviária na única vez que o Guarani foi depois das alterações? O menino Rafael driblou dois, poderia ter jogado essa bola mais para o lado esquerdo, ele estava na meia-lua, estava desmarcado o Nicolas Careca, que entrou no lugar do Jenison, e aí ele tentou mais um drible e perdeu a bola, e o Guarani tinha descido. A bola é tirada, preste bem atenção, e cai com quem? Com o cara que a gente tinha chamado atenção já, o Tony Anderson. Sabe quem que vai nele? Um volante. Vai nele o Anderson, mas vai sem convicção, vai com o pé mole. Meio lentão, meio desengonçado, o Tony Anderson parece até um pouco mais roliço do que o convencional para um jogador profissional, meio gordinho, à distância, pode ser que seja o próprio biotipo do jogador. Quando o Anderson, que entrou no lugar do Isaac, veja, Isaac é um meio atacante, ele saiu para a entrada de um volante. Vai vendo, vai dando uma olhada nisso daí. Aí ele tira o Matheus Barbosa, que é um cara que chega à frente, e pôs o Vilela praticamente como um zagueiro. E ainda tira o outro armador do time, que é o Giovanni Augusto, e pôs o Bruninho esquecido, divorciado, lá pelo lado esquerdo, pegou duas vezes na bola e não produziu nada. O que que aconteceu quando o Tony Anderson recebe a bola? Vai nele assim, como se estivesse dando uma passeada ali no Jardim Carlos Gomes em Campinas, ou o Anderson. E o falso lento, parece que está meio fora de forma tal, aparentemente, Tony Anderson, número 18, que entrou com o jogo em andamento, ele dá um drible da vaca no Anderson. Deu um tapinha com a canhota, habilidade. O Anderson veio sem convicção nenhuma, passou lotado, tomou o drible da vaca e ficou. E aí o João Veras começa a se meter. E quando ele começa a se meter, dentro da grande área, a zaga do Guarani está jogando em linha, mas quem está em linha é o Alain Santos e o Titi, que fechou da esquerda e veio para a quarta zaga. E eu não vejo no quadro onde é que estava o Lucão. O João Veras entra, entra exatamente no meio dos dois, Alain Santos e Titi, e aí o tal do Gordinho, que deu o drible da vaca, dá uma cavadinha. Por que ele deu a cavadinha? Porque um está entrando de frente e os dois que estão erroneamente em linha estão de costas para o gol. Quando você dá a cavada, até que eles viram, o atacante já passou. E aí o João Veras dá a impressão que entra sozinho na cara do Tony, porque ele vem de trás e a zaga não esboça a reação. E aí sozinho, bem à frente, bem adiantado, quando a bola chega ele estaria impedido, mas o impedimento não é na hora que ela chega, e sim na hora que ela parte. E aí o João Veras entra entre Titi e o outro zagueiro do Guarani que jogava naquele setor no momento, o Alain Santos. O Titi estava na quarta zaga. O local ali era do Lucão que foi deslocado para a quarta zaga, onde normalmente joga o Castan que não foi para o jogo porque tinha o terceiro cartão amarelo. E aí a bola cai na frente do João Veras. Ele sequer deixa ela pingar no chão. Quando o Tony corretamente esboça a saída para tentar fechar o ângulo, porque se o João Veras domina para chutar, o Tony chegaria para encurtar o ângulo. Mas o João Veras antes dela cair dá um totó no canto. Tira totalmente do combate o Tony que não teve nenhuma culpa no gol e a ferroviária 46 e meio fez o gol. Então o Guarani jogava para ganhar um ponto, esteve próximo no segundo tempo de ganhar três pontos e no seu melhor momento no jogo o técnico entrou em cena. Aí vem aquele negócio que o Batista fala da ordem alienígena que às vezes povoa a mente dos treinadores e provoca um curto circuito generalizado em todos os neurônios. Veja como que terminou o meio campo do Guarani. Anote aí. Ele tinha de início Matheus Barbosa, Rios, Giovanni Augusto e Isaac. Dois meias e um volante meia. Esse meio de campo terminou com Vilela, o Enderson e o Richard Rios. Então ele terminou o jogo com três volantes e nenhum meia. Ele terminou com o Vilela, volante. Ele terminou com o Richard Rios, volante. Ele terminou com o Enderson, volante. E ele terminou sem nenhum articulador, sem nenhum armador. Então o time que estava bem no momento das alterações acabou perdendo completamente o comando do jogo, o raciocínio do jogo, ficou acéfalo, divorciado lá do lado esquerdo o Bruninho, divorciado tentando se centralizar, mas caindo na esquerda também o Nicolas Careca e lutando, feito um condenado, o Rafael, que é bom jogador, é menino de 17 anos, até que tentou algumas jogadas, é ousado, é insinuante, partiu para cima, conseguiu dois, três dribles, mas não conseguiu finalizar e não conseguiu fazer a assistência nas três oportunidades, acabou sendo desarmado. Inclusive no lance do gol, é ele que é desarmado e nasce a jogada do gol, a bola se oferece para o Tony Anderson, exatamente como eu já descrevi aqui, com riqueza de detalhes e pormenores. Então, encerrando, o Guarani, no seu melhor momento no jogo, resolve voltar e passar a atuar com todo mundo da intermediária para trás sem a bola e traz a ferroviária para cima. E aí, num erro de estratégia impressionante, sofre o castigo a 46 e 30 e perde um jogo perigoso quando estava com o jogo nas mãos e eu, inclusive, disse isso aqui em tempo real. O Guarani está preparando o gol da vitória. Só que, nesse momento, três jogadores vão para a beirada do campo e com esses três que entram, não foi culpa deles, o Moser desarticula aquilo que estava dando certo. E também, alguém pode ter pedido para sair, o Giovani pode ter pedido para sair e a gente vai ter que ouvir tudo isso depois. Mas, na prática, aquilo que chegou para nós, pela imagem e pela interpretação do jogo, foi exatamente esta história num capítulo trágico, difícil, perigoso e, mais uma vez, muito triste para a galera bulgrina Edu Pinheiro.